O cara é esse? Tá abrindo e tá trincando e roubando Aqui a boca tá saindo Aqui o pedaço não, ali vem cair Sai daí! Sai daí! Mano do céu Tá caindo Sai daí! Sai daí! Sai daí! Pô Olha mamãe! Tá caindo muita pedra Fica filmando, você pega! Vai cair! Olha lá! Olha lá! Deixa as chicane, deixa as chicane Tá caindo pedra Ali, olha aqui Vai cá! Olha lá! Sai daí! Sai daí! Sai! Sai! Vai aí! Oi! Vai aí! Obrigado.